Fernando, o bom de participar do Sempre um Papo, tanto aqui quanto assistindo, é que a gente acompanha o crescimento das histórias dos livros. E o Mago, ele é interessante porque a gente acompanhou desde 2004, do Embrião, em 2004 a gente gravou em Brasília, você falando sobre o livro 100 quilos de ouro, e você já falou, olha, eu estou com uma ideia de escrever a biografia do Paulo Coelho. Em 2005, você já disse, quando você falou do Na Chopa com os Biões, que você já estava iniciando as pesquisas. Em 2006, praticamente a metade do evento foi para falar sobre a sua apuração do livro que já tinha começado. Durante quatro anos a sua vida foi Paulo Coelho. Como é que foi essa, dividir essa vida com o Paulo Coelho, que é um personagem vivo, diferente do que você já estava acostumado? É, foi a minha primeira experiência de fazer a história de alguém vivo e nunca mais. A Marta Vera e o Última, porque, por particularidades da história do Paulo, e, primeiro, pelo seguinte, que logo que surgiu a ideia de fazer a biografia dele, eu pedi a Planeta, a editora Planeta, para consultá-lo, eu não conhecia, a gente nos conhecia, nunca tínhamos nos visto um ao outro, e eu pedi a Planeta para consultá-lo, para saber se ele topava, não acreditava que ele fosse topar, não tinha esperança que ele topasse. E, quando ele disse que sim, eu fui me encontrar com ele e impus a única condição para fazer o trabalho, que era de que ele não leria os originais. Ele só ia ler o livro impresso junto com mais cem quantos mil leitores. E, para a minha surpresa, ele topou. Na hora, sem pestanejar. E, aí, com o decorrer do trabalho, eu comecei a desenterrar coisas feias da história dele, coisas, exposições de fraturas na alma dele. Enfim, teve uma vida muito dramática, ao contrário do que eu imaginava. Eu achei que ia encontrar um personagem meio água de flor de laranjeira, e me sai uma história Dostoyevskiana. História que era uma sucessão de tragédias, uma atrás da outra. E, cada vez que eu encontravava alguma coisa cabeluda na história dele, que eu descobria, eu me perguntava, mas, será que eu tenho o direito de expor na intimidade dele? Foi tão generoso comigo, topou, topou abrindo arquivos dele. E, será que eu tenho o direito de fazer isso? E isso me agulhou muito, o tempo todo, só no fimzinho do livro, já, com o livro praticamente próprio, é que eu decidi que eu não tinha o direito de submeter o leitor a uma censura que o Paulo não tinha imposto a mim. E, em nenhum momento, ele disse, não toque em tal assunto, não fala de tal tema, porque ele podia até negociar, não é incomum? Podia negociar e dizer, olha, eu topo, você escreve sobre a minha vida, mas eu não quero que fale de, sei lá, de sexo, ou não quero que fale de droga, ou não quero que fale de satanismo, enfim, eu podia ou topar ou não topar. Mas ele não impôs nenhuma condição e, no fundo, a responsabilidade sobre o que ia sair ou deixar de sair do livro, passou a ser exclusivamente minha. Com toda essa carga emocional, porque eu passei quatro anos em companhia dele, fuçando, esgramatando a alma dele, e é natural que isso crie laços afetivos. Você não passe quatro anos com uma pessoa sem que haja alguma, sem que surja, algum tipo de ligação afetiva entre você e ela. E foi muito doloroso, nesse sentido foi muito doloroso, eu não quero, vivo eu não quero mais não. Obrigada. 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 Obrigada.